e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o método de você está congelando a grana aqui no modo online rapaziada exatamente isso pessoal trouxe ontem o método no Xbox One e a galera tava querendo aí no PS4 então eu vou estar trazendo no PS4 também tem as suas dificuldades também tá bom galera não é um método que é e não é difícil problema é que ele não acontece o que é para acontecer tá bom só que no PS4 a facilidade é muito maior o grite passou da parte do erro que tem que acontecer que na maioria de vocês eu sei que não tá acontecendo tá bom passou dali o grite roda lisinho o piseira demais então estamos aqui no PS4 beleza então vamos lá galera para fazer esse método aqui a gente precisa ter ajuda de um amigo quem tá me ajudando novamente aqui me ajudou ontem lá no Xbox aqui está aqui no PS4 é o Scott 13 muito obrigado parceiro pela ajuda o que que o amigo vai fazer no PS4 ele vai criar uma sessão de convite tá bom e fica lá no 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 lobby do serviço titânico tá bom ficou no lobby do serviço titânico tranquilo dá para fazer de boa tá bom galera ou no lobby né ou você ele entra no serviço e fica rodando lá põe o elástico lá põe o cabo no controle deixa lá para a gente poder seguir o né o amigo o seu amigo tem que fazer isso tá bom seja conversa sessão de convite e lobby do serviço ou até entra mesmo no serviço e fica lá no serviço titânico mesmo tá missões criada pela rockstar beleza galera dicas para que a mensagem o satanás apareça no modo história o que que eu fiz aqui eu tava tendo muita dificuldade e eu começou a vir a mensagem para mim começou a dar certo quando eu desconectei do cabo cabo né vai o meu meu PS4 tá ligado né no cabo para o modem eu tirei o cabo e conectei pelo wi-fi deixei pelo wi-fi beleza primeira dica segunda dica eu sempre sem eu sempre vou fazer o grit eu venho de uma sessão pública né e vou para o modo história beleza você precisa ter o dinheiro para você poder comprar o que você quiser com grit mas você precisa ter o valor do que você quer comprar tá bom então você tem aí dinheiro para você comprar o que você quer não vai gastar nada você pode comprar aeronave qualquer veículo tudo tá bom galera mas você precisa ter o dinheiro tá bom galera eu vou deixar a minha restauração e última localização tá e eu deixei salvo aqui nesse local porque porque aqui já tem um peioto que vai aparecer no modo história aqui bem nesse local mas você pode ir nos locais que tem aí peiotos né né são 26 ou 27 peiotos aí tá bom galera então vou deixar no primeiro link fixado aí nos comentários o vídeo que eu gravei pegando os peiotos do modo história tá bom galera tem todas as localizações ali dos peiotos ali dos peiotos do modo história então eu já vou deixar aqui porque quando eu fazer o glitch eu já vou aparecer por aqui por perto na rua vou aparecer em algum lugar aqui por perto né deixando em última localização beleza então galera basicamente é isso tá bom que vocês vão precisar fazer beleza e agora eu vou ir lá para o modo história tá bom tem outra dica eu só tenho Franklin tem gente falando aí que escutou rumores a tem que ter os três personagens já tem que ter o dois personagens mano pode ser que você vai melhorar cinco mais personagens mas não quer dizer que se você tiver um personagem como eu tenho aqui que tá bem no comecinho tá ali no Frank Lamar ali só fiz a primeira missão né você tem que levar o carro lá para o Simon quer dizer que isso não vai funcionar tá bom Anibal seja bem vindo aí parceiro se inscreveu no canal durante a gravação tá bom então vamos lá eu só tenho Frank o Franklin aqui e a gente vai fazer com ele mesmo tá bom galera então vamos lá para o modo história beleza pessoal chegando aqui no modo história o que a gente pode fazer já vamos fazer o código beleza vamos fazer o seguinte é r1 r1 bolinha r2 esquerda direita esquerda direita esquerda direita beleza é o seguinte assim a gente tem um nível de procura beleza para a gente poder tá conseguindo fazer com que a polícia apareça e rende a gente tá bom uma estrelinha duas estrelinhas a polícia vai chegar matando e não é isso que a gente quer pessoal ó tô com um personagem só tá bom vamos tirar aí né a limpa essa parada tô com um personagem só a polícia vai vir o personagem levantou a mão aperta start né o botão option zt online vai vir aqui escolher personagem e vamos lá e desliga a internet desligou a internet volta para o jogo galera a gente fica mexendo um pouquinho aqui e a gente não vai agora já ficar clicando em cima de escolher personagem a gente dá uma calmada tá bom ó liguei de novo beleza deixei em cima de escolher personagem liguei de novo e a gente agora espera tá bom que que a gente vai fazer antes de de sair clicando a gente dá uma clicada antes para vir aquela tela de comprar plus tá bom a gente deixa em cima de escolher personagem de novo liga a internet para ali em cima quando vai voltar a internet que vai mudar a palavra ali ó mudou cliquei com um x ali de novo e aí vai para o plus eu volto deixe em cima de escolher personagem desligo e ligo e agora sim eu vou fazer o esquema para em cima de escolher personagem assim que sumiu gt online já fico clicando com x três vezes uma duas três tá bom lá ó peguei a mensagem de alerta tá bom galera foi assim que eu consegui fazer com todas essas dicas eu consegui fazer chegar essa mensagem de alerta aqui que ela é mó foda de fazer tá bom então agora vamos aí vamos seguir o nosso amigo que tá lá na sessão de convite lá no lobby do serviço titânico tá bom enfim vamos lá aqui eu estou com scott 13 como falei tá me ajudando ele já tá lá no lobby beleza no serviço titânico na sessão de convite e eu vou seguir ele aqui tá bom entrei na parede ele já deixou uma pare aberta para mim já poder entrar já agilizar o processo beleza seguir vamos aguardar aqui 10 segundos tá bom galera é só o tempo ali da mensagem chegar por detrás dessa mensagem aqui do erro aqui dos servidores da rockstar né do serviço da rockstar tá bom na hora que passou as dez segundas a gente clica rapidão xxx rapidão duas vezes bem rápido né vai confirmar tem certeza e a gente vai ficar na de particular aqui cinco segundos conta um dois três quatro cinco e a gente confirma de sessão que é particular beleza apareceu ali no canto inferior direito entrando no gta online a gente vai e segue o nosso amigo novamente só que agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai e segue ele e agora a gente aguarda na tela aqui tá bom a gente aguarda nessa tela aqui de tem certeza que deseja entrar na sessão blá 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 beleza a gente aguarda não confirma ela vai sumir automaticamente tá bom galera e automaticamente a gente vai cair na sessão pública com o nosso personagem do online vai dar uma tela de erro a gente cancela e aí aparece o personagem do modo história porém aqui é chegou nessa parte vai de boa rapidão não tem erro nunca dá erro que no xbox é diferente né o processo da microsoft dos consoles como eles foram criados tem toda uma diferença que dificulta sempre pro xbox one né ea galera do ps4 já consegue fazer com a maior facilidade passando daquela merda daquela tela de erro ali que eu mostrei pra vocês o resto aqui é de boa o problema é aquilo galera mesmo vocês até fazendo do jeito que eu mostrei lá pode ser que vocês não consiga cancelou a mensagem de alerta já aparece com o personagem do modo história tá bom pessoal e aí o nosso personagem do online ele sai andando ali vai embora beleza e como eu falei pra vocês a minha restauração e última localização tá bom é eu achei até que ficou melhor né porque a gente aparece no local que a gente quer aqui né se deixar no aleatório vai aparecer aleatório mesmo no meio do nada no meio dos morros tá bom então a gente vem aonde eu mostrei aí ó onde a gente começou lá no começo no online é então tá ali o peioto tá vou mostrar a localização e tem aí no primeiro comentário fixado aí o link dos 26 galera eu acho que é 26 26 é localizações tá bom do dos peiotes do modo história beleza então fica aí né a dica para vocês olhar lá e já saber o que vocês a um local que vocês precisam e beleza pessoal aqui é o seguinte aqui ps4 é muito mais fácil tá o glistar muito melhor aqui no ps4 que a gente vai fazer certa para a direita apertou aqui com o meu gt online e encontrar nova sessão na hora que tiver comendo ali ó o peioto start né options né gt online encontrar nova sessão e aí ele vai ir né se a gente fazer isso no xbox de dez vezes as nove vai dar erro as nove dá erro e a gente não consegue para um para o online né então por isso que eu fiz de uma outra forma lá no xbox para que a galera consiga aí congelar e comprar né aqui no ps4 a gente vai cair numa sessão e já com a grana congelada tá bom não na verdade a gente vai aparecer bugado né agora a gente aparece bugado com essa imagem doida aí com o barulho da alucinação e tal aí a gente vem aqui gt online serviços jogar serviços criado pela rockstar missões ea gente entra no serviço titânico né ao bairro do cachorro latino vocês viram loucura enfim agora a gente só sai do lobby pega e sai pronto dinheiro congelado já pode sair comprando tudo né a gente vai usar o nosso escritório para a gente poder comprar tá bom o as coisas né helicóptero carro aviões o que vocês quiser beleza pessoal vou mostrar aqui o inventário vou comprar munição vocês a ver não gasta nada lá já era já tá congeladaço beleza então agora a gente vai lá para o nosso escritório executivo tá bom a gente precisa dele para que a gente é consiga comprar as coisas no gta online usando o laptop lá do balcão porque você tenta levantar aqui o celular não dá né então é usando é usando essa estratégia que a gente consegue fazer com que a gente compre tá bom galera é o as coisas fica no passivo cuidado para não cometer suicídio se morrer aqui a sessão online é um caramba galera o pessoal mata muita gente tá fazendo o glitch aí né e acaba morrendo beleza então tome cuidado aí com os players na sessão online já fiquei passivado vou lá para o meu escritório vou dar um corte no vídeo já volto com vocês galera vamos lá então aqui é o seguinte vamos entrar no escritório vamos ali não tem um balcãozinho aqui no fundo da nossa do nosso escritório né onde tem os laptops aqui beleza e aqui é o seguinte aqui é o momento mais gostoso do glitch onde a gente vai comprar tudo e não vai ver o dinheiro sair da conta aqui do jogo tá bom pessoal é a parte mais bacana mais gostosa aí mano de ficar só comprando tudo de graça sem gastar nada né vamos vamos se livrar um pouco aí de de tá duplicando carros aqui dessa vez né e vamos comprar tudo de graça com dinheiro congelado aqui que o método tá muito insano então já vai arrebentando no botão de like daquele jeito beleza acessou o laptop aqui tá bom apertou x para acessar e agora escolhe aí o local que você quer comprar se aeronave se é veículos especiais na forma que você quiser aí você compra arruma uma forma de de salvá-los né se comprou veículos especiais vocês vai e com é chama eles e retorna tá veículos que você não consegue mudar de posição você faz dessa forma liga chama eles e retorna eles que eles conseguem ser salvos sim tá bom pessoal então vou dar uma acelerada aqui pra gente não ficar muito é longo aqui a parada tá bom eu tô comprando tudo na minha executiva 2 né a minha 1 ali vocês viram que tava lotada né a minha executiva 2 na minha executiva executiva 3 e no del piero tá bom porque eu já tenho de luxos aqui né que eu consegui comprar no outro fronzei money que tinha com o save wizard no ps4 né então eu vou tá comprando aqui na minha executiva 1 e na minha executiva 2 e no del piero vou comprar veículos de luxo porque de luxo irmão porque o de luxo galera ele ó se você compra ele igual eu tô comprando aqui por quatro milhões e setecentos e pouco a venda dele vai tá variando ali de 2 milhões e oitocentos cada né se você comprou ele mais barato por pela porque você tem aquela opção de desbloquear quando você faz o que pede ali que eu não lembro o que que é o que pede para você comprar no preço de fábrica se você desbloqueou e tá comprando o preço de fábrica ele vai variar ali de 2 milhões e duzentos tá bom cada carro para você vender né então você eu aqui vou estourar vou pegar 2 milhões e oitocentos né agora se você já desbloqueou e tá pagando mais barato no de luxo com preço de fábrica você vai pagar 2 milhões e oitocentos né cada você vai receber né cada vez que você vender um carro desse que a gente tá comprando aqui de graça olha o dinheiro lá molecada não mexe tá intacto beleza então fez as compras que eu comprei em duas executivas 20 carros em 20 né 40 e mais 10 no del piero 50 veículos eu comprei aqui tá bom e olha o barulhinho galera tem que esperar chegar esse barulhinho gostoso aqui eu vou ficar até quieto ó ah tá pô moleque belezinha demais hein molecada quando dá certo é uma beleza mas quando não dá você fica doido quer xingar quer agredir as pessoas fica revoltado eu tava assim já tô ficando meio xarope da cabeça tá bom enfim galera agora a gente vai é chegou a notificação de tudo chegou irmão já chegou tudo tá então agora você pode cometer suicídio tá bom é o seguinte galera cometeu suicídio vamos voltar agora para as garagens e a gente vai fazer o que mudando um pelo outro um pelo outro pelo outro pelo outro vai mudando de lugar um pelo outro um pelo outro um pelo outro rapidão tudo tá ligado mudou ali galera agora que que a gente precisa fazer não necessariamente agora mas o menu ainda continua bugado porque a gente tem que após a gente mudar todos os carros de lugar a gente tem que fazer o jogo salvar aquela bolinha laranja no canto inferior direito e o menu tá bugadão tá bom olha aqui tá bugado eu não consigo não consigo mas tem tem como que você vai fazer após você cometer suicídio você desbuga tudo que você comprar vai gastar você pode comprar alguma coisa e gastar o dinheiro ali só para você aparecer ali ou você fica tentando desbugar o menu o menu ele desbuga fica mexendo aí clicando aí clique volta aperta x aperta bolinha vai voltando vai mexendo enfim você tem que fazer alguma forma de você é o círculo laranja no canto inferior da tela ali aparecer circulando para salvar tudo que a gente mexeu aqui no jogo tá bom e não vou não consegui desbugar agora beleza então eu vou continuar modificando né as vagas um pelo outro ali vou agora na executiva 3 né eu comprei na 2 e na 3 e agora eu vou modificar também esses carros aqui para ficar tudo salvo tá bom então um pelo outro 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 beleza modifiquei aqui aos lugares dele tá bom vou sair vou no del piero que tá aqui em frente que a outra garagem que eu comprei tá bom e vou também fazer isso em todas as garagens no hangar com os buscas compre em buscas no hangar também galera compre opressoras no motoclube não deixem passar nada aqui galera só tem três mas tá mostrando o que tem lá você viu então tá ali mas mudem de lugar não tem problema se ficar invisível mais mostrando no gerenciamento beleza galera aqui é o seguinte agora a gente tem que né vamos desbugar tá bom a gente precisa arrumar um jeito de desbugar ou você compre alguma coisa no site faça de alguma forma que você consiga fazer aquele círculo laranja no canto inferior direito da tela aparecer girando ali tá bom eu de tanto fuça aqui vou ficar fuçando né até que a gente consiga desbugar o menu tá bom galera na hora que eu cliquei aqui nessa opção que de jogador tá bom eu consegui desbugar beleza aí desbugou aqui então agora eu vou mostrar para vocês que agora tudo que a gente comprar depois que a gente começa suicídio já começa a gastar comprando munição aqui ó já gastou lá o dinheiro saindo da conta beleza então agora a gente já tá desbugado tranquilidade total beleza então agora que que a gente vai fazer a gente já pode fechar o jogo tá bom vamos fechar o jogo eu vou fechar o jogo aqui né vocês fechem aí também na hora que você chegar nesse e vamos né cruzarem os dedos para que tudo que eu ensinei aqui realmente seja eficaz e os carros que vocês comprou de graça ali com dinheiro congelado e realmente estejam tá é a lá o circulou lá tá vendo eu mudei o traje ali ó a lá bolinha você viu vocês viram como deu traje né então beleza agora sim eu já posso fechar o jogo né e vamos ver aí se eu seu irmão passou as dicas certinha será que foi tudo certo mesmo então vamos fechar o jogo apertando l1 r1 l1 né inicia de novo então aperta r1 l1 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 r1 l1 r1 l1 r1 vai fazendo isso até chegar a hora de calibrar tela né porque a gente precisa fazer isso para desbugar totalmente ali tudo tá bom então a gente faz esse processo até fica apertando ó tô apertando aqui até aparecer aquela tela preta e branca aqui né de calibração da tela beleza apareceu isso daqui ó beleza a gente confirma tá bom e aí a gente espera iniciar tudo aí já deu um cortão cheguei na del piero os carros que tava invisível já apareceu vocês viram show de bola agora vamos vir aqui na executiva 2 né onde eu comprei vamos no gerenciamento aqui tá todos aqui os 20 beleza e na minha executiva 3 também vai estar os 20 aqui do jeito que eu mostrei para vocês fizemos corretamente deu tudo certo beleza então arrebenta no botão de like assistiu até agora não deixou lá então deixa agora vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto